E aí pessoal, tudo jóia? Bom, no vídeo de hoje nós vamos mostrar a nossa segunda casa Que é o Karaoke Esse é o Karaoke que a gente costuma frequentar Que é o mais próximo de casa O Karaoke Wai Wai Na verdade tem uns que são mais conhecidos Mas a gente vem esse daqui porque esse daqui é mais barato E nós já estamos acostumados, já faz tempo que a gente frequenta aqui Então nós vamos mostrar como é que funciona o Karaoke aqui no Japão Tá ok? Vamos lá então Tchau Tem uns negócinhos que a pessoa quiser levar na sala E vestir Pra pôr microfone aqui Olha o pai com a linda blusa do metálico Vamos lá? E a gente vai pegar aqui o suco de laranja Tem aqui também um frozen né? Que é uma bebida parecendo um sorvete Aqui pra quem quiser tomar sorvete né? Tem um pouco mais caro E aqui pra quem quiser tomar café Tem café Tem café Café gelado Café Quente Tem Gelo Bom Eu tô aqui no andar de cima Tem as mesmas coisas Tem aqui um super bar Um super bar Você pode tomar sopa né? Eu vou dar uma geral aqui Olha como que são as salas Olha como que é o corredor Aqui é grande Tem bastante salas aqui ó É gostoso Por isso que a gente vem aqui Não é um lugar novo assim e tal né? Mas é bem agradável Bom Nós vamos mostrar aqui como que é a sala que nós vamos ficar aqui hoje Tá aqui minha filha Priscila Oi Tá aqui minha esposa Kátia Estamos em casa né? Praticamente Bom Aqui no Japão tem dois tipos de sistema de karaokê né? Um é o Joy Sound Os dois mais conhecidos Joy Sound E o Damo Damo é D-A-M O Joy Sound ele tem mais opções de músicas Mas nós preferimos o Damo Porque o arranjo dele é mais aproximado do original né? A gente gosta mais mesmo É Aqui dá pra escolher as músicas né? Priscila vai colocar a música aqui É Aí vai sair lá ó E aí vamos lá Bom Ali é o banheiro E aqui são as salas Nós estamos aqui no piso inferior né? Aí no Brasil seria a terra Mas aqui é o primeiro andar Como eu já expliquei em alguns vídeos né? Quem assiste o nosso canal sabe disso Aí como é que são as salas aqui né? Mais ou menos o mesmo padrão Aí aqui tem até umas maquininhas aqui Você tenta pegar as coisas aqui E aqui nessa parte de baixo é assim Onde? Música A Música Baby, none of you no more I cried for you on a kitchen floor I checked myself Like I knew I could do it I showed you that I had no trouble You know that I'm no good Every whisper Of every waking hour I'm choosing my confessions Trying to keep eye on you Like a bird lost and blinded for Oh, now I've said too much I set it up Consider this Consider this The heat of the century Consider this The beat The rock made you by me You stay on What if all these memories come Waiting around And now I've said Too much I thought that I heard you laughing I thought that I heard you saying I think I thought I saw you cry That I heard you say Are you crying It'ser Lеп Lep 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 E a chance é franqueza, errar, errar e morir. Quando eu me lembro, não sei lá, que não é pra lá, tu vai, tu vai, a vida em rosé. E a vida de amor, do mundo e todos os dias, E são os fãs que chão Milha de dentro do meu coração Meus partenários Não, eu conheço a casa É ele para mim Para ele na vida Milha da vida Jura na vida Já todos os anos Tomadas Jura na vida 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 Se que você éมnehmer Sostou o passado Jura na vida Jura na vida Jura na vida Reco-lo-ha-na-mo-chi-li-sa-sa-na-mi-ga-yu-re-lu-da-ke Sasa-ya-ta-na-si-a-wa-se-wa-u-ta-kata-no-na-mi-no-hana 富士の森で歌った友よ 富士の下で八千代の別れ 島唄よ風に乗り 鳥と共に 海を渡れ 島唄よ風に乗り 届けておくれ 私の愛を 国族は 産り返しながら 世の中の一番 私の愛を逝らす 沢山語駅は 私の愛を持っている Amém. 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 Vou filmar aqui uma parte da recepção. Como está na época de Natal. Tem aquelas roupas de Natal que você pode pegar. Não paga nada. Tem aqui uma. Se você quiser pegar cerveja. Também a parte. Você pode pegar uns capurámen. Aqui eu já fiz um vídeo mostrando os capurámen. Uns joguinhos. Tem um micro-ondas aqui para vocês esquentarem. É que não dá para ouvir aqui direito. Mas tem pessoas que vem aqui e alugam a sala. Só para poder treinar a guitarra. Tem um cara que estava tocando trompete. Agora há pouco aqui. Queria treinar violão. Tem pessoas que não vem aqui só para. Cantar no karaoke não vem. Para ensaiar seus instrumentos aqui. Olha como eu estava mostrando aqui na entrada. Tem as cervejas. É bonitinho. Organizadinho aqui. A gente se sente bem vindo aqui. Vale a pena. Só dando mais uma passada por aqui. Aqui é a parte de baixo. Tem algumas salas que estão vagas. A gente veio durante a semana exatamente. Para que não tivesse muita gente. Tem alguns jogos aqui que você pode pegar também emprestado. Bacana. Tchau. 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é o que é o que é? Estavam pensando que aqui no Japão só porque é Japão não tem música brasileira? Minha garganta banha, tinta os azulejos Do teu quarto, da cozinha, da sala de estar Venho madrugada, perturbar teu sono Como um cão sem dono me põe ao ladar Através travesseiro, o dia entro pelo abenço Da cabeça enlouquece, passe ela rodar Através travesseiro, o dia entro pelo abenço Da cabeça enlouquece, passe ela rodar Sei que eu sou santa, às vezes vou na cara Duras vezes acho que eu costura pra te conquistar Mas não sou beata, me criei na rua E não mudo minha postura só pra te agradar Mas não sou beata, me criei na rua E não mudo minha postura só pra te agradar Vim para a necessidade, por forçar circunstância Só se fiz de criança, me criei no celular Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando linha pra depois te... Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando linha pra depois te agradar Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando linha pra depois te agradar Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando linha pra depois te agradar Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando linha pra depois te agradar Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando linha pra depois te agradar Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando linha pra depois te agradar Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando linha pra depois te agradar Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando linha pra depois te agradar Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando linha pra depois te agradar Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando linha pra depois te agradar Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando linha pra depois te agradar Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te agradar A dead voice, because to me, has fixed my way Until I dream again, but now I find Death, I'm not going to be there, he's dead inside my mind Sing once again with me, our strength you are My power over you, grows stronger yet Until you turn from me, to bless behind The path of the upright is there, inside your mind Those who have seen your face, you'll find it clear I am Emmanuel, it's me they hear Your spirit in your eyes, it won't combine The faith of the upright is there, inside my mind The faith of the upright is there, inside my mind In all your fantasies, you always knew The path of the upright is there, inside my mind The path of the upright is there, inside my mind The path of the upright is there, inside my mind Bom, vocês podem ver aqui, ó, tá escrito English Songs, né? Tem músicas em inglês, tem coreano também, tem músicas filipinas Tem músicas chinesas, olha só, tem hino nacional de alguns países Tem músicas japonesas, tem músicas japonesas que estão em iromadi, né? No alfabeto Fora isso, né? Tem mais aqui, ó Então tem músicas brasileiras, né? Brazilian songs, Spanish songs, né? Músicas em espanhol, músicas indianas, músicas francesas, músicas italianas Músicas vietnamitas, músicas indonésias Indonesianas, né? Como eu estava dizendo E esse último aqui, ó, é o hino nacional de alguns países Olha, eu não sei quem é que vai querer cantar isso aqui, né? Mas de repente, né? Infelizmente, está acabando Já estou aqui avisando que vai terminar A Cátia aqui, a Precisa Ai, tchau, na verdade E nós vamos embora Acabou a nossa diversão Nosso passatem preferido Até a próxima Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado, né? Porque a gente adorou É o nosso passatem preferido A gente adora vir aqui Como eu disse, né? É a nossa segunda casa A gente adora cantar mesmo É uma das coisas que a gente mais gosta de fazer em nossas vidas Ainda bem que nós três gostamos de cantar, né? Porque se um não gostasse Já ia ficar meio complicado Bom, lembrando que nós temos um outro canal no YouTube Cátia e Nelson Eu vou deixar o link aqui na descrição Para quem tiver interesse Quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho musical Pode acessar Eu peço que vocês também assistam os vídeos Dê o like lá também Se inscreva no canal E vamos terminando por aqui, né? Quem gostou do vídeo Eu peço que deixem um like aqui também Quem não for inscrito Que se inscreva no canal, por favor Para ajudar a gente E vamos até o próximo vídeo Muito obrigado por tudo Um grande abraço Que Deus abençoe a todos vocês E até a próxima Tchau